Manuela, eu gostaria que você fizesse uma análise da Manuela em 2008, Manuela em 2012. O que você aprendeu com a experiência de ter concorrido a prefeita em 2008? Quais são as lições que você traz e como que pode fazer diferente hoje? Então, na realidade, eu acho que a nossa caminhada era sempre um processo, né? Nunca existiu um fato isolado que muda a caminhada. Mas 2008 foi muito significativo por vários aspectos, né? A nossa candidatura em 2008 era uma candidatura absolutamente desacreditada. As pessoas diziam que eu não seria candidata. As pessoas diziam que o meu partido, o PCdoB, era um partido idêntico ao Partido dos Trabalhadores e, portanto, não conseguiria ou não defenderia na prática uma aliança mais ampla. E aquela eleição serviu principalmente para essas duas questões, né? Para a gente conseguir projetar a mim, enquanto liderança, que pensava a cidade e a uma política diferenciada, uma política que defende uma aliança programática, né? Uma aliança que consiga ser estabelecida a partir de pontos comuns de problemas da cidade. Óbvio, né? O diagnóstico que nós fazíamos da cidade é um diagnóstico com muitas coisas comuns ainda. Porto Alegre é uma cidade com uma caminhada muito longa de construção, de políticas públicas. É uma cidade que tem uma história de grandes gestores, todos com marcas positivas, né? Se a gente pega gestores como o Olívio Dutra, que consolidou o orçamento participativo, se nós pegamos o Colares, que veio antes, a força, né? A disposição de lutar pela educação integral, que foi um sonho do Brizola, que também passou pelas administrações da nossa capital e do nosso estado. Se a gente pega o doutor Loureiro, com o primeiro plano diretor do Brasil. Mas eu acho que além de ter sido, assim, o processo de reconhecimento da história da cidade, das conquistas dos diferentes gestores, né? Um processo de conhecimento de cantos da cidade que a gente não conhece, porque é uma campanha majoritária, a cidade se conecta com a gente, né? Então a gente acaba conhecendo toda uma outra realidade da cidade que um parlamentar não conhece, porque um parlamentar representa uma parte das pessoas da cidade. O prefeito tem para representar todos. Mas além disso tudo, Marciela, eu acho que tem um elemento decisivo, que é o elemento de ter sido derrotada e ter conseguido olhar aquilo como parte de um processo político. Eu sempre tive muito medo de me tornar algumas pessoas, como algumas pessoas que eu conheço, que julgam que o povo está certo quando o povo vota na gente. Eu acho que o processo da democracia é um processo de aprendizado permanente. Então, evidente que o povo está aprendendo, né? Só que tem pessoas que dizem assim, bom, eu faço 300 mil votos para a deputada, aí o povo acerta, o povo está fazendo a escolha certa, eu não sou eleita prefeita, o povo não acerta, o povo erra. Então eu tive que entender, escutar um recado das mesmas pessoas que confiam em mim a ponto de me fazer duas vezes a deputada federal mais votada. Que recado era esse, né? Um recado de... É possível conhecer mais a cidade, um recado de... É possível olhar a cidade com outros olhares, né? Um recado de... É possível reforçar a tua convivência com técnicos da cidade, sejam eles técnicos de diferentes partidos, sejam eles técnicos da administração. Então, eu tentei entender quais recados que a população tinha me mandado. E é um exercício difícil, porque é sempre bom pensar nos recados quando a gente ganha, né? É sempre mais difícil pensar quando a gente perde. E pelo que se vê nas ruas, hoje as pessoas enxergam a Manoela mais madura, mais preparada para governar Porto Alegre. Como que isso se reflete nas tuas propostas, assim? O que avançou de 2008 para agora, assim? Quais são os pontos que você acha, os mesmos problemas que ainda não foram resolvidos, que talvez uma pessoa jovem, com a cabeça arejada, vai conseguir tocar? Isso. Eu acho que tem vários aspectos, né? Assim, primeiro, eu... Eu sempre... Eu acho que existe uma leitura muito diminuída da política. Por que eu começo por isso? Porque o que justifica a existência da minha candidatura é uma visão de política diferente. Por que eu digo isso? Porque existe uma visão de que ou se condena um governo de maneira absoluta, como se ele fosse uma água imprópria para consumo, ou se acha que aquela é a melhor água mineral do mundo e está tudo certo. E a minha candidatura, ela, pelo posicionamento político do meu partido, pela visão que nós temos de política, ela é uma candidatura que dialoga com a caminhada da cidade. Não reconhecer as vitórias da cidade não é menosprezar o prefeito, é menosprezar a cidade. Eu acho que essa compreensão é onde a minha candidatura está situada. Então, eu não acho que nós tivemos, entre 2008 e 2012, quatro anos perdido. Isso seria uma visão arrogante minha, que seria dizer assim, bom, como eu não ganhei tudo que o Fogaça, que foi o eleito, e o Fortunato, que foi quem administrou esse último período, fizeram, foi inútil, não. Houve um esforço muito grande da administração, junto com a bancada federal, junto com o governador, junto com a bancada de deputados estaduais, de vereadores, para que a prefeitura desse conta, aí por um limite seu, de projetos para nós disputarmos os recursos do PAC e da mobilidade. Então, nós teremos obras estruturantes que, de uma maneira ou de outra, com os limites ou não, passam pela administração. Agora, nós temos, na minha avaliação, Marcelo, eu divido assim, claro, isso ainda não está formatado de uma maneira final, mas eu dividiria a campanha em dois eixos centrais. Primeiro, as coisas que a prefeitura faz e que eu acho que podem ser feitas de maneira mais eficiente. Em qual sentido? Eu acho que hoje nós estamos começando em fase de projeto ou execução de grandes obras, estamos, nós poderíamos ter disputado mais recursos federais se nós tivéssemos uma máquina compacta e eficiente, ou seja, gestão moderna. A gestão é ineficiente, na minha opinião, ou é insuficiente, na minha opinião. Nós poderíamos ter uma central de projetos, para quê? Para dar conta desses projetos com uma velocidade maior. Nós podemos administrar a saúde da cidade de forma muito mais eficiente. Em qual sentido? Em primeiro lugar, detectando o mapa da cidade de Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade que causa surpresa quando nós falamos dos índices de HIV e tuberculose, por exemplo. Porto Alegre é uma cidade, a média nacional, de 65 casos de tuberculose para cada 100 mil pessoas. Porto Alegre tem 100, é quase o dobro. Como é que você não coloca o tuberculose? É uma coisa que passa, que contagia. HIV, nós perdemos dinheiro dos programas de conscientização de AIDS, que é o que já está provado, que é o que diminui a consciência do risco, é o que diminui o número de contaminados com vírus do HIV. Então, é possível ter uma saúde mais eficiente. Nós podemos ter uma atenção primária, que tenha alta capacidade resolutiva, de resolver os problemas na população, mais eficiente. Eu acho que nós não podemos nos conformar em ter os índices que temos de avaliação do nosso ensino fundamental. E acho que nós não podemos nos conformar em ter 70% das nossas crianças fora de creches, porque isso significa a exclusão das mulheres da escola, das jovens, ou da universidade e do mercado de trabalho. Então, mais do que crianças não estimuladas, nós temos mulheres prejudicadas na sua condição de trabalhadoras ou de estudantes por isso. Acho que nós podemos ter, além das grandes obras viárias, um plano de obras viárias na cidade de Porto Alegre, para pensarmos em como solucionar a médio prazo o trânsito. Mas, mais que isso, acho que nós podemos ter pequenas intervenções de engenharia de tráfego que resolvam problemas. Estou dando alguns exemplos. Acho que o prefeito tem que ter uma postura, tem que ter atitude, tem que ter coragem de enfrentar o tema da segurança, porque, ao contrário do que alguns gestores tímidos dizem, uma parte da segurança da cidade pode ser feita pelo prefeito. Como? Aquilo que chamam de segurança primária. O Rodrigo Pimentel chama de segurança primária, que é o quê? Que é manter a cidade limpa, iluminada e ocupada. O que significa ocupada? Significa os espaços públicos ocupados, parques e praças ocupados. Para isso tem que ser limpos, com academia, que é o que não se vê hoje. Então, isso é segurança. Um parque ou academia da terceira idade, iluminado, que as pessoas podem ir de manhã, correr ou de noite, fazer atividade física e ter instrutor, é um espaço ocupado. É, portanto, um espaço com menos risco de violência ou de situações de insegurança. Então, estou dando só alguns exemplos. Mas eu acho que esse é um bloco, né? O que é, digamos, o feijão com arroz, que eu acho que pode ser melhor temperado. Mas existe uma outra pauta que, na minha avaliação, Porto Alegre não tem, que é a pauta das suas soluções inovadoras. Quer dizer, eu quero lançar o desafio de nós sermos a primeira cidade sustentável do Brasil. A cidade que consegue se desenvolver a partir dos seus bairros, de maneira territorializada, como são as capitais, as cidades, capitais verdes da Europa, né? A cidade que tem os serviços perto da sua população. Então, existe uma pauta do presente, mas existe uma projeção, precisa existir uma projeção de qual cidade nós queremos ser no futuro, né? E tem que começar a construir no presente as condições para você. Ela não vai cair do céu. Anália, e como que uma mulher pode fazer isso? Qual é a diferença entre a gestão de uma mulher? Assim, já que, por exemplo, a presidente Dilma já mostrou que há diferença, muitas vezes, no jeito feminino de governar. Como é que isso poderia ter um impacto na tua gestão? Assim, o fato de você ser mulher. Primeiro, existe uma construção da liderança da mulher que é uma construção diferente, a do homem. É tudo muito mais difícil para a gente. Então, eu acho que isso nos dá uma relação com a população diferenciada. Quando a gente custa muito a ter algo, como nós mulheres, custamos muito a ter respeito, a sermos respeitadas na política, basta dizer que até hoje eu sofro preconceito, que é presidente Dilma, que é presidente do Brasil, mesmo sendo presidenta, sofre preconceito. E tu não tem preconceito por ser jovem, por tudo? Por tudo, por qualquer coisa, né? As mulheres sofrem. Eu acho que esse conjunto de dificuldades, certo? Na vida de se tornar, no processo de nós se tornar as mulheres públicas, faz com que a gente dê muito valor ao espaço que a gente ocupa. Porque o nosso erro é um erro, não é mais grave, não existe tabela de gravidade de erro. Ele simplesmente pesa mais para nós e para as pessoas. Eu acho que as mulheres têm menos, olha, é pesado. Elas têm menos direito de errar, né? Porque cria um constrangimento muito grande pela trajetória que a gente tem. Então, eu acho que esse é um elemento. Eu acho que nós mulheres, e isso é, existe uma coisa que na minha opinião é histórica, nós mulheres somos atentas a detalhes. E detalhes são importantes numa cidade. Por quê? Porque são os detalhes que fazem a cidade ser o lugar mais agradável e menos agradável de se viver. O que é detalhe? Detalhe é lixo na rua, né? Detalhe é praça mobidada. Detalhe é dar atenção para o tamanho da fila do posto de saúde. Detalhe é entender que para uma mãe, para uma única mãe que tem um filho, como a gente vê nas comunidades, com doenças físicas de pele por causa da sujeira, né? Tida como um detalhe, né? Assim, esse conjunto de coisas, essa única mãe, ela sofre, e que esse sofrimento é o sofrimento de mil mães, né? Então, assim, eu acho que nós somos mais observadoras da realidade. Eu acho que esse olhar pode ser importante para o Porto Alegre. E eu acho que nós temos uma outra capacidade, não só mulheres, muitos homens têm, né? Ainda bem, né? Mas é algo atribuído às mulheres, que é essa capacidade de sonhar, né? De vislumbrar outras coisas, né? De estar com o pé muito firme cuidando da vida real, porque é assim a nossa vida, né? Cuida de casa, vai para o trabalho, e uma coisa ao mesmo tempo, né? Ter objetividade para resolver as coisas por causa disso, mas também ter condições de pensar como seria ser, né? Como seria se isso fosse diferente, como seria se aquilo fosse diferente. E eu acho que, não por ser mulher apenas, mas por ser a mulher que eu sou, né? Uma mulher dentro do partido que eu estou, com a idade que eu estou, eu tenho algumas coisas positivas para oferecer para a nossa cidade. Por exemplo, eu sou de um partido pequeno. Muitas pessoas dizem que esse é um limite meu, né? Isso me dá condições de pensar em ter agora uma equipe de programa de governo, mas depois uma equipe de gestão da cidade baseada em pessoas técnicas. Qual o critério? Porque olha como é contraditório fazer política. As pessoas dizem assim, é um horror que a administração é contaminada por ser seis dos partidos. Hipótese um, né? Tu que faz. Hipótese dois. É um horror a Manoela ser prefeita porque o partido dela é pequeno. Como assim? Manoela é um horror que os partidos dominam a máquina de um monte de cargos de confiança? Então, o que ser de um partido pequeno me permite? Contar com técnicos para governar a cidade. E eu acho que esse é o maior exemplo da presidente Dilma. Combinar a política, né? Porque eu sou uma política, eu não tenho vergonha de ser política, eu tenho orgulho de ter feito uma opção de não cuidar só da minha vida, né? Mas ouvir as pessoas que sabem mais. Isso é ser técnico, né? É entender mais e, portanto, solucionar mais. Porque técnico que só entende e não soluciona também não serve. Essa é uma coisa que eu tenho, talvez, pela minha trajetória individual, valorizar o conhecimento das pessoas que conhecem a realidade, né? O conhecimento produzido a partir da realidade. Porque, na verdade, o líder é aquele que tem que saber coordenar muitas pessoas que dominam temas, né? É aquela pessoa que sabe gerenciar, né? É, eu acho que um bom prefeito, ele não tem que ter a pretensão de ser o melhor em tudo, né? Mas ele tem que ter o esforço, a dedicação, a obrigação perante toda a cidade de não descansar enquanto ele não achar o melhor de todos, certo? Ele tem que ter o melhor de todos em cada área do lado dele. O que significa isso? Ele tem que ter o cara que vai conseguir resolver o problema da educação, que vai ter que achar as fórmulas e vai ter que enfrentar os problemas e vai ter que enfrentar os desafios disso, né? Não existe liderar um processo de reestruturar políticas públicas, de garantir direitos, tem que ser um processo que entusiasme. Como que vai ser tratado os funcionários, assim, já falou um pouco, né? Que vai integrar, que vai valorizar as pessoas técnicas, mas se pudesse comentar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que a primeira coisa é respeito, né, Marcieli? Porque eu tenho ouvido de várias pessoas o tema do assédio moral na administração. Existem vários problemas, né, respeito às opções, respeito às visões de cidade, porque não é por se ganhar, um projeto ganha a administração. E esse projeto deve ser respeitado por todos, inclusive pelos técnicos, mas não se pode impor que eles passem a concordar com o prefeito, com o partido do prefeito. Então, primeiro, respeito. Segundo, eu acho que não existe nada melhor que a valorização profissional. Então, essa é a equação, né? Quer dizer, como é que tu monta uma engrenagem, entendendo os limites daquele órgão público, e respeitando e integrando esses profissionais como protagonistas. Eu acredito que os funcionários públicos são protagonistas da construção dos avanços da cidade, né? Então, tem que entusiasmá-los, porque senão o que está prejudicado é o próprio prefeito, né? Até é um movimento não muito inteligente. Não existe. Se a pessoa está desmotivada, ela produz menos e, portanto, contribui menos com o projeto do próprio prefeito. Então, eu acho que a pessoa está desmotivada, né?